Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo aqui na Guaravalle, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, nossa entrevistada de hoje. Seja muito bem-vinda à psicóloga Nelma Botti, também responsável pela Clínica Celes. Seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite de sair lá de Guaratinguetá para estar com a gente aqui em Pinda. Eu que agradeço ao Stéphane, acho que é sempre uma boa oportunidade de estar divulgando não só o nosso trabalho, mas participando também de uma campanha, que a campanha é bonita, mas o tema é difícil. Então, também é importante estar falando e quanto mais se falar, melhor ainda. Nelma, como é a sua primeira vez aqui com a gente, eu sempre peço para o nosso entrevistado se apresentar falando um pouquinho. Do meu trabalho, do tempo. Eu sou psicóloga já há bastante tempo, eu fiz a minha formação em São Paulo e estou em Guaratinguetá aproximadamente 20 anos, 21 anos, trabalhando já também como psicóloga. Na Clínica Celes, nós estamos há 10 anos, mas o nosso trabalho já acontecia antes, já trabalhamos em algumas instituições. Eu falo trabalhamos porque na Clínica tem o Luiz Arenares, que é o psiquiatra, a Thais, então a gente já trabalha junto há mais ou menos uns 30 anos. Então, já é um trabalho de muito tempo. E na Clínica a gente começou com essa ideia de, além de oferecer o atendimento, também oferecer uma possibilidade de discussão, de compartilhar interesses, conhecimento com a população em geral. A gente vai entrar mais nesse assunto daqui a pouco, mas vou introduzir o pessoal aqui sobre o nosso assunto, o tema da nossa conversa, que é exatamente o mês de setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. É um assunto bastante delicado, mas que nós devemos conversar sobre. Então, o assunto é delicado e é também difícil de falar, porque todos nós sabemos que ele é um tabu. E por que é tabu? Hoje se fala mais, acho que os últimos 3, 5 anos tem se falado, as campanhas têm reforçado e conseguido atingir uma população cada vez maior. Mas aí por que é tabu? A gente não gosta de falar de coisas ruins e coisas duras e coisas feias. Embora, o que vocês que trabalham com notícia, sempre um evento ruim parece que ele dá mais ibope. Então, um acidente, as pessoas ficam curiosas para ver, ou querem saber o que aconteceu, se foi doença, do que morreu e tudo mais. Mas quando o assunto é suicídio, alguém que tirou a própria vida, ou pensa em tirar a própria vida, isso historicamente já tem um lado que é muito ruim. Porque sempre foi agregado a questão até religiosa, que eu acho que a religião tem um papel bem importante na vida de todos nós, que foi agregar essa coisa. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem de ninguém, nem do outro, nem a sua própria. Então, você não tem essa liberdade para com você mesmo, porque isso seria, ao ver das religiões, um pecado, e é contraditório, vai contra a nossa natureza. Então, ele sempre foi visto como algo muito ruim. Inclusive, há pouco tempo, na nossa história, ele deixou de ser, em alguns lugares ainda é, mas ele deixou de ser ilegal. Se eu cometo suicídio, é como se eu estivesse cometendo um homicídio. Então, você teria, se você não conseguiu morrer, você teria que responder por isso. Em alguns lugares do mundo, isso ainda ocorre. E, assim, as leis vão mudando, a forma de ver a questão do suicídio é outra. Então, a pessoa que tirou a vida, ou pensa em tirar a própria vida, ou teve uma tentativa, não é porque ela está decidindo só acabar com a vida dela. Ela quer acabar com um sofrimento, com uma dor. Então, não é o morrer. Então, é como se fosse a única solução dela, naquele momento, de acabar com aquela dor, seria deixar de existir. Mas ela não é o pecado, ou a culpa de, ó, eu não gosto mais da minha vida. Não é só por não gostar. Então, isso que é importante a gente atrelar. Então, quem pensa na morte, ou pensa, você pensa em terminar aquele sofrimento. Então, a campanha, para nós que trabalhamos com saúde mental, ela é bem voltada a pensar qual é esse sofrimento. Que sofrimento e que dor tão profunda é essa que faz a pessoa ter vontade de acabar com a própria vida. Então, aí que entra o nosso trabalho e a importância da prevenção. Porque nesse trabalho eu posso entrar. Certo. Se a gente for falar de números, o suicídio passou a ser tratado como um problema de saúde pública a partir de 1990, justamente pela quantidade de casos que haviam sendo registrados. No Brasil, a gente encontra dados que revelam uma ocorrência a cada 40 minutos. O que é bastante alarmante. Sim, muito. E aí, até nós comentamos antes que o que é mais alarmante é a faixa etária dessa população. O índice maior está entre a população de 14 a 29 anos, 29, 30 anos. Então, isso assusta muito mais. Porque é um período, a gente imaginar que é um período de vida e que você estaria começando uma vida. Então, a gente associa isso à alegria, à disposição, à motivação, a muito mais coisas com valores de vida do que de morte. Aí você fala, bom, mas por que então o que está acontecendo nessa faixa etária o número maior? Lógico que existe em todas as faixas etárias. Hoje, a gente tem estudado até na faixa etária dos idosos, que tem aumentado muito o número de suicídio também entre os idosos. Mas é por questões diferentes. Então, é mais alarmante e mais indicativo que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, aí o trabalho da gente acaba sendo o informar as famílias, as escolas. Então, a gente precisa falar sobre suicídio, precisa falar sobre depressão, precisa dar um nome para esse tipo de dor que acontece, que é capaz de levar alguém a retirar a própria vida. E como um problema de saúde pública, você considera que o nosso sistema de saúde é capaz de amparar essas pessoas, de dar algum suporte? É que aí, assim, sem entrar na questão de como anda atualmente o sistema de saúde. É lógico que, assim, a gente tem referência aí pelas notícias que o sistema de saúde não só para a saúde mental, mas para a saúde pública em geral. E a saúde primária, básica, a gente está ainda deixando muito a desejar. Mas, na questão das tentativas de suicídio, essas pessoas precisam de ajuda, na verdade, mais do que o próprio sistema de saúde, a gente precisaria da comunidade tendo mais informações sobre o que é. Porque nesses índices alarmantes, o que a gente percebe? Que apenas, assim, eu não lembro direito os números, mas, assim, de 10 tentativas, 10 pessoas que tentaram suicídio, 9 poderiam ser salvas. Poderiam ser salvas. Então, assim, poderiam ser salvas no sentido de, se elas tivessem procurado algum tipo de ajuda. E esse tipo de ajuda, não precisa ser necessariamente o psicólogo. Se ela fosse ao médico de referência, a um professor da escola, falasse para a família, e a família levasse para um centro. Hoje, o que a gente tem com a vantagem de ter uma campanha, é de ter mais acesso à informação. E quem tem oferecido uma ótima ajuda, e para nós, da saúde também, é muito importante, é o CVV. Então, e agora, o mais impressionante, o número de atendimento, que é o 188, de quem estiver pensando, ou souber de alguém que tem esse pensamento, ou já passou pela cabeça, ele pode ligar a qualquer hora. O 188, ele funciona 24 horas, de domingo a domingo. Você pode telefonar, você pode acessar pelo aplicativo, pelo celular, pela internet, eles também têm um chat de conversação, e eles também podem triar as pessoas. Porque, às vezes, só uma conversa já ajuda a pessoa a não se sentir sozinha. E você nomeia esse sofrimento. Então, a hora que eu consigo, e aí tem o lado da psicologia, o que é importante, as pessoas também terem mais conhecimento. Na hora que eu começo a nomear qual é a minha dor, onde está doendo, o que eu estou passando, você vai dando uma forma para essa dor. Quando eu dou uma forma, eu consigo imaginar com o que eu estou lidando. Compreender, né? E entender melhor. Então, é lógico que é muito mais fácil. Se você imaginar, se você vai para uma luta, para uma briga, você tem que saber como é o seu adversário. Então, eu tenho que ter noção qual é o tamanho, qual é a força, qual é a estrutura. E aí, ele tem um formato. E aí, eu posso brigar com ele. Nelma, no mês de setembro, a gente tem essa campanha de setembro amarelo, mas é algo que a gente discute o ano inteiro. Mas dá uma ênfase maior, assim como outros meses, outros problemas, né? Sim. É que o setembro amarelo, eles escolhem umas datas que não é tão aleatório, mas para chamar a atenção da população em geral, e aí a nível mundial. Assim como tem o outubro rosa, que é uma campanha que também tem dado certo, porque o índice de câncer, de mama, diminuiu, mas não que diminuiu a doença, mas as pessoas passam a procurar mais ajuda. Então, a ideia é exatamente essa, que você tenha, atinja o maior número da população possível, e que as pessoas tenham a informação. Então, mesmo que ela fale, ah, mas aí não deu para entender. Não importa. Nesse momento, não. Você tem que saber, e aquilo tá, tanto que para a gente já ficou. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Quer dizer, o novembro azul, ele não vai acabar com o câncer de próstata. O câncer de próstata vai continuar existindo assim como ele já existia antes de qualquer campanha, ou até de saber da existência desse câncer. Assim como o câncer de mama. Só que, se as pessoas sabem e começam a se cuidar mais cedo, até assim, o tratamento vai ser menor, o tratamento vai ser menos invasivo, mesma coisa do suicídio. Quer dizer, se eu consigo identificar alguns sinais, seja de depressão, seja de frustração, de desmotivação, de pensamentos que estão ruins, eu identifiquei, eu consigo falar com alguém, e aí já ver se isso necessita um tratamento, um acompanhamento, uma conversa, qual vai ser o trabalho. Que é o mesmo com o câncer. Se eu faço o exame preventivo todos os anos, eu estou evitando que apareça um câncer? Não. Ele pode aparecer. Eu estou evitando que ele apareça de uma forma absurda que te surpreenda. Porque eu não posso evitar que a doença exista. Assim como a depressão. Eu posso evitar que apareça uma depressão ou que uma pessoa... Ah, então se você não tem depressão, você começa a fazer psicoterapia, então você nunca vai ter depressão? Não. Não funciona assim. Não é uma vacina. Você pode ter. Só que a diferença vai ser durante o tratamento. Se você já faz o exame preventivo e aparece o câncer, você vai ser tratado mais cedo, bem no início, e a chance de você ter uma melhora e uma cura é maior. Assim como a depressão. Se eu identifico os primeiros sinais e já procuro uma ajuda, um recurso, eu tenho mais chance de melhorar mais rápido e isso não tomar toda a minha vida e não causar um prejuízo tão grande para mim. Então eu trato mais cedo e eu vou diminuir. E se a gente pensar, como você perguntou antes, no sistema de saúde, também fica mais barato. É muito mais barato eu trabalhar com a prevenção, o gasto é menor, eu dando informação e as pessoas fazendo a prevenção do que tratar lá no frente. Imagina, isso a gente fala menos com a depressão, tem se falado mais, mas ainda é pouco. Mas com o câncer, qual é a vantagem de você fazer ou tem a carreata do exame de mama, de trás, você fala, tem um custo isso? Qual é que tem? Você tem que ter o profissional, levar o lugar, ter o aparelho, mas esse gasto é muito menor do que o gasto lá na frente se esse câncer já tiver evoluído. Porque vai significar um adulto, uma pessoa adulta que vai deixar de trabalhar, que vai custar muito mais caro para o sistema de saúde. Porque ela vai precisar da internação, vai precisar de cirurgia, vai ficar afastada do trabalho, da família e você vai ter que dar conta disso. Então, percebe? A economia também. Então, a validade de uma campanha é para a gente prestar mais atenção, cada vez mais, na prevenção. Que é o lance da vacina. Que hoje também está um paboujo. Esse tema a gente vem depois falar. Exatamente. Bom, como você falou sobre identificar os comportamentos suicida ou depressivo em amigos, em familiares, tem muitas pessoas também que a gente vê logo no mês de setembro amarelo usando a rede social para criticar de certa forma que as pessoas dão muita ênfase no mês no sentido de postar imagens, utilizar temas, essas coisas, mas que acabam virando as costas para um amigo quando ele precisa e não consegue identificar que ele está precisando de ajuda. Esse é difícil, porque a gente acaba vendo na rede social e recebendo também esses comentários. Mas aí, assim, não é o virar as costas. A ideia de estabelecer um mês de campanha é para que a gente alerte para que nunca se vire as costas de janeiro a janeiro. Na verdade, até música. então você não pode virar as costas nunca. Por isso que eu gostei mais do tema da outra campanha que é falar é bom ou falar é a solução, não fique quieto. Porque eu preciso também que você diga que está doendo ou onde é a dor. Então, quanto mais se fala sobre isso e quem escuta precisa escutar e continuar a conversa. Não é o monólogo. Não é o monólogo. Então, assim, é lógico que tem aquela situação que eu vou me imaginar. Chega um amigo seu e te fala ô, Stephanie, eu estou muito triste, eu estou preocupado porque, assim, eu não tenho vontade de sair, eu não quero sair de casa, né, eu vou só ficar aqui. Qual a primeira reação que a gente tem de falar para ele? Essa é uma pergunta. A gente vai tentar de certa forma animar, perguntar o que está acontecendo, por quê, o que está levando a essa tristeza. Então, a gente às vezes pergunta o que te deixou triste, mas automaticamente a gente vem com uma solução. Vamos sair, vamos passear. Você precisa sair mais, vamos fazer um passeio, quem sabe pegar a bicicleta, vamos rodar, você precisa se divertir, tem uma festa em tal lugar ou vamos escutar uma música. a primeira tendência é você tentar tirar a tristeza e deixar de lado. Então, a ideia da campanha é que você não coloque de lado. Se eu disse que eu estou com uma dor, eu chego para você e digo, estou com dor de cabeça. Você fala, não, não é nada, vamos sair que passa. Não vai passar. Vai passar. Porque aí, eu estou dizendo para ele que, assim, não, isso é uma bobagem, né, é uma coisa leve. pode ser leve, pode não ser leve. Eu não sei. Então, o falar sobre isso é, mas faz muito tempo que você está triste, cara? Há quanto tempo? Você sempre fica assim ou ficou só agora? Porque o que é importante, a tristeza, faz parte da vida. Eu não vou estar feliz todos os dias. Não vou. Eu vou acordar muito bem alguns dias e vou acordar péssimo nos outros. não tem dia que se você pudesse ficar em casa e não falar com ninguém e, tipo, me deixa quietinho. Tem. Normal. Faz parte da vida. Assim como tem dia que você acorda eufórico, quer falar com todo mundo, quer sair, e as pessoas ainda falam, ah, você é bipolar. Não tem nada a ver com bipolar. Todo mundo tem essa oscilação, né, somos todos passíveis de tristezas, de alegrias, de momentos ruins, momentos bons. Tá. Mas aí o que a gente precisa ver no comportamento? Se houve uma diferença. De repente você tem um amigo ou um parceiro ou, né, ou um familiar que estava lá fazendo a sua rotina normal, trabalhando, estudando, saía todos os dias, voltava, aí você começa a observar que ele vai ficando mais em casa, não fala mais com ninguém, vai ficando mais isolado, não quer sair, né, vai tendo uma mudança. e isso com o adolescente é mais difícil ainda você perceber, porque ainda tem essa ideia que, não, o adolescente fica assim mesmo, né, o adolescente se tranca do quarto mesmo, o adolescente gosta de ficar sozinho, ainda mais agora com a internet, ou ele está jogando, ele está na rede social, então ele fica lá isolado. Então você começa a tratar como coisas que fossem muito comuns e não são, eu preciso estar alerta. Então uma coisa que a gente sempre fala na clínica, entre os profissionais, né, ali, mesmo em entrevista ou evento, é, filho dá trabalho, marido ou mulher dá trabalho, amigos dão trabalho, porque a gente se importa. Então eu preciso prestar atenção. Se o seu filho não está dando trabalho, foi uma coisa que o Luiz falou ontem, se ele não está dando trabalho, você fica preocupado. Está tudo muito certinho, muito bonzinho, né, não, criança quietinha, você olha para ela e diz, bom, aí tem alguma coisa. Que criança, se todas fazem barulho, algumas mais barulho, outras menos, mas todas se mexem, agitam e brincam, principalmente se tiver mais de uma. Aí se está muito quieto, não deu trabalho, você já liga o botão de alerta, que é uma coisa importante de lembrar, esse também do comportamento, o que é um comportamento suicida. Eu não vou conseguir saber, não vai vir uma plaquinha, mas eu vou poder identificar o que aconteceu de diferente com aquela pessoa, o que mudou. É importante essa identificação, esse alerta dentro de casa, com os familiares, também com os amigos, mas o trabalho do psicólogo também é essencial. É que o nosso trabalho, eu digo que ele está ali no, não é o fim da linha, mas é o ponto da linha. É um pontinho lá, extenso, porque aí tem a família, a escola, o pediatra, tem todo um entorno da comunidade até chegar no psicólogo. Então, eu vou trabalhar com aquilo que também está muito difícil de toda essa rede trabalhar. Então, na verdade, a gente vai tirando esse emaranhado, é como se eu ajudasse um pouco a tirar aquele emaranhado que ficou naquele momento. Mas é uma corrente que anda sozinha. Então, em um determinado momento, ela se emposcou. Então, vamos lá tirar um pouquinho esse enroscado. Mas, quando eu trabalho, seja adolescente, adulto ou criança, eu preciso de toda essa rede. Eu preciso da família envolvida, eu preciso da escola envolvida, eu preciso da comunidade. porque a pessoa está ali comigo, com um determinado sintoma ou problema naquele momento, mas ela está inserida numa família, que está inserida numa sociedade, numa comunidade, e ela precisa continuar vivendo ali. Neama, agora falando sobre a Clínica Celes, é um espaço de renome em Guaratinguetá, já são 10 anos, comemorados agora, também no mês de setembro, e que trabalha diversas ações, além dos atendimentos, dando aí esse suporte para a comunidade. Então, o que a gente pensou nesse suporte era de ter um suporte até para o nosso trabalho também. O trabalho do psicólogo, do psiquiatra, nesse atendimento, ele é pontual. Então, existe uma necessidade, na maioria das vezes, desse acompanhamento. só que o que é muito importante? A prevenção, como eu falei antes. Então, essa prevenção ou a informação é o que mais auxilia no nosso trabalho ali, no final. É o que vai dar esse suporte para qualquer tipo de tratamento. Então, quando as pessoas estão mais informadas ou sabendo do assunto, isso é um passo. E quando eu digo mais informadas, não é o Dr. Google. Eu adoro a internet, eu acho fantástico o Google. Você procura tudo, você vai encontrar. Só que, em termos de saúde ou educação, você vai ter os extremos. Eu tenho tudo de bom, mas eu também tenho tudo de ruim. Então, às vezes, dependendo do site que você entrou, do link que você pegou, você vai ter um de serviço para o tratamento. Porque ele vai para o outro caminho. É como você falou na história da campanha. Você tem que ter um filtro. Você tem que ter um filtro. Então, assim, o conversar, o saber o que está acontecendo. Então, essa é a ideia nossa lá na clínica. Então, a gente oferece, não são aulas, não são palestras. A gente já fez alguns eventos como vamos falar sobre depressão, vamos falar com algumas coisas mais pontuais, como esquizofrenia, que é mais a nossa área. Mas, a nossa ideia é chamar a população para falar de coisas cotidianas. Então, temos o cinema, que é o Cine Celes, e a gente sempre está discutindo um tema. Tanto que esse tema, que vai ser comemorado no dia também dos 10 anos da clínica, que é empatia. Tudo a ver com a campanha. Tudo a ver com a campanha. Então, aí a gente conseguiu juntar o aniversário da clínica, que é setembro também, com o tema empatia, que está sendo discutido no cinema, e a questão da prevenção e do suicídio. Porque a gente precisa ouvir mais o outro e sentir um pouco o que é essa dor e esse sofrimento. Para não cair nesse lado do, ah, não, deve ser para chamar atenção, não é nada, é uma frescurinha. Não ficar. Então, eu preciso de empatia. E o bom da história é que empatia a gente aprende. Você sabia que empatia a gente pode aprender? É uma virtude atendível. Então, você pode mostrar ou demonstrar empatia. Aproveitando, e dou para falar do dia do sarau, porque a gente resolveu comemorar com um sarau de artes aberto à população. Então, mesmo que você não toque algum instrumento, não escreva um livro, mas as pessoas participam levando poesia, ou levando alguma coisa de arte que se pinta, algo que elas queiram demonstrar. Porque a arte é o nosso grande aliado, para você poder ensinar empatia. Você consegue sentir aquela coisa de assistir um filme, ou às vezes até uma propaganda e chorei. Então, ela tem esse poder de atingir lá dentro, lá no fundinho da gente. Então, de reunir. E, nesse dia também, os universitários, que são nossos parceiros lá de Lorena, eles vão apresentar o trabalho do Teatreria, que eles levam teatro para a população que não tem acesso ao teatro. Então, eles também têm desenvolvido um trabalho voluntário, de levar e de dar maior acesso a eles, o que é muito importante. Além desse, a gente também tem um grupo de apoio. Posso falar mais? Pode, claro. Se eu vou só interromper para dizer que o Cine Célio acontece sempre na última quinta-feira do mês. Ah, tá. É importante. A partir das 18 horas na clínica Célio. Tem a apresentação do filme e logo em seguida o debate. Falando sobre o filme e o tema escolhido. E, aos sábados também, uma vez por mês, geralmente o segundo sábado do mês, a gente tem um grupo de apoio que se chama Envelhecer, que é um grupo de apoio oferecido também a cuidadores, familiares, de idosos e para quem já tem uma preocupação de como é que vai seguir esse processo de envelhecimento. a gente tem feito também informações a esse público e começamos também com uma oficina de jogos para o exercício do nosso cérebro. Então, tem sido bem divertido e bem rico a troca de experiências. Antes da gente encerrar, eu vou deixar um espaço para você divulgar as redes sociais da clínica, também o site, que é onde realmente a gente faz esse trabalho de prevenção das doenças. que eu posso estar falando. Então, tem o nosso site, até a Stephanie que ajuda aí como nossa blogueira. O site é www.clinicaseles.com.br e a página pelo Facebook, que também é Clínica Seles. Pelo Instagram, a gente está ainda caminhando, tem algumas coisas, mas também tem o arroba Clínica Seles, também está lá e a gente está sempre postando os eventos e alguns temas que saem na mídia para também dar essa informação. Bom, para a gente encerrar, então, agradeço a sua presença, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Vou deixar um espaço, então, para uma mensagem sobre Setembro Amarelo. Agora tem que falar mais um pouquinho ainda. Aquele momento, assim, para fechar com chave de olho. É, então, é que Setembro, acho que foi associado à campanha de Setembro Amarelo, também, porque tem essa coisa da primavera, do amarelo com uma cor de energia, de ir trazendo esse movimento para a campanha e a necessidade da gente falar. Então, o que eu queria lembrar é que o que é muito importante é você ouvir. Eu falei antes que é importante a pessoa falar e falar sobre o suicídio, falar do que está doendo. Eu preciso ter uma referência da pessoa sobre o que é a dor. mas, mais importante que isso é eu aprender a deixar meu ouvido ouvir até o final. Porque a gente tem um péssimo hábito de não ouvir até o final uma frase. A gente está sempre com muita pressa, sempre tendo que fazer muitas coisas. Ou mesmo ler, porque até a rede social, você lê, às vezes a gente lê a primeira linha, as primeiras palavras e não lê o final e acha que entendeu. Então, isso dá muita confusão. A gente precisa aprender e exercitar isso, que já é um grande passo e você vai estar exercitando a sua empatia. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada a você também que ficou aqui nos assistindo. Nós vamos encerrando mais esse papo reto por aqui e ao longo do mês de setembro teremos outras entrevistas. e ao longo do mês